Eu sou do Vila, com um orgulho, faço parte da torcida amada Joguemos com raça e com cara, toda essa camisa tão amada Confi lá, tudo pelo Vila, canto com amor no coração Confi lá, tudo pelo Vila, quem é do Vila, tá o grito de campeão Confi lá, tudo pelo Vila, canto com amor no coração Confi lá, tudo pelo Vila, quem é do Vila, tá o grito de campeão Olê, 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 olá, Vila, Vila Olê, 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 olá, Vila, Vila Tu és grande Rio Boa X, grande campeão dessa cidade O Nil, Vila, Ferreira e o Quinzinho, do Caldeirão pra espanjar felicidade Com Vila, tudo pelo Vila, canto com amor no coração Com Vila, tudo pelo Vila, quem é do Vila, do Caldeirão de campeão Com Vila, tudo pelo Vila, canto com amor no coração Com Vila, tudo pelo Vila, quem é do Vila, do Caldeirão de campeão Olê, 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 olá, Vila, Vila Olê, 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 olá, Vila, Vila Tu és grande e um boaxi, grande campeão dessa cidade Uniu Vila, Ferreira e o vizinho do Caldeirão pra estrechar felicidade Com Vila, tudo pelo Vila, canto com amor no coração Com Vila, tudo pelo Vila, quem é do Vila, tá o brito de campeão Com Vila, tudo pelo Vila, canto com amor no coração Com Vila, tudo pelo Vila, quem é do Vila, tá o brito de campeão Olê, 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 olá, viva, viva Viva, viva, olê, 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 olá, viva